Salve cambada, beleza? Neil Hayden aqui trazendo mais um vídeo para vocês E o vídeo mais informativo também Sempre está saindo mais jogos gratuitos Seja na live brasileira, na live americana Hoje eu vou listar alguns para vocês Algumas dicas também de jogos Que vão estar grátis por tempo limitado Uns que vão estar grátis no futuro E uns que estão grátis hoje Para vocês resgatarem e jogarem já Jogos do Xbox One Dessa vez não tem do Xbox 360 E eu vou deixar listado aí para vocês no vídeo Beleza? Depois da vinheta Iniciando aqui galera, o lançamento de hoje Um joguinho que já entrou free to play O Tech Wars Global Conflict Entrou hoje aqui né, de grátis Eu não sei se é jogo Pay to win Esse jogo geralmente é desses jogos Deixar um Um pedacinho que nem eu vi Não deixando o link Se é um jogo de robô e de estratégia Esses jogos free to play Geralmente pode ser pay to win Se os caras venderem algum complemento Alguma coisa para você se foito Mas para quem cuita pegada aí Eu vou deixar o link para vocês né O Tech Wars Global Conflict Feito pela Argus Games O outro aqui é um jogo bem legalzinho O Split Gate Esse aqui a galera estava esperando para jogar Ele estava em beta Teve uma beta fechada e uma beta aberta Agora ele lançou full ali já Esse jogo mistura aquela franquia portal com Halo É um FPS Que você coloca portais ali Deve ser verdade Tipo eu curto na FPS Eu jogo um bot direto aí Só falta a própria Halo também Você cria os portais ali Parece ser bacaninha Pegado Para quem cuita e Halo é um brato cheio né Mas eles colocaram esse diferencial né A mecânica de criar portais né Tirar um ponto Nascer em outro Isso vai dar uma dinâmica diferente 20 mapas Sendo gratuito Vai ter bastante jeito jogando né A galera gosta de jogar FPS Uma outra boa opção para vocês baixarem E o outro aqui Saiu já alguns dias atrás O Capcom Arcade Stadium Uma coletânea com os jogos da Capcom Aqui tem uma pegadinha né O jogo grátis Mas tem uns pacotes para vocês comprarem né Os pacotes de jogos ali Esse pacote grátis aí Deve ter um joguinho ou outro né Mas Para quem quiser comprar tudo Vai ter que pagar o jogo assim né Mesmo Vamos ver o que tem aqui de boa Capcom sempre lançando esses coletâneis Tem uns joguinhos do bom Ghost in Goblins ali Bionic Commando Espectalium 1942 É os clássicos da Capcom ali né Quem é tiozão aí dos anos 80 e 90 E aí vai reconhecer na franquia Mais uma opção para vocês aí Os três aí É isso aí galera Vamos agora para duas notícias Mas perdão se tiver muito barulho aí Tô gravando de dia Eu moro em frente a uma avenida que é horrível Que barulho de carro Barulho de passarinho Os caralho é quatro Mas tamo aí já Só para informar a galera mais ou menos E uma notícia para quem curte Call of Duty Joga Warzone aí Ou Ou queria jogar o Black Ops Cold War Ele vai estar grátis para jogar durante uma semana toda aí Ele inicia amanhã no dia 22 de julho Vai até o dia 29 aí Para quem joga Warzone Que é upar a arma Que é Que é subir de nível né É Pegar de Camuflagem nas armas É bem melhor né Você jogar o Cold War Que são mapas pequenos né Para você grindar Farmar Coisa assim é bem melhor E tem o Cross Cross Save né O teu progresso do Que você tem no Warzone Vai ser no Cold War também né O mapa Zombies vai estar liberado também Eu apertei o botão errado Tem colocado quantos anos eu tenho aqui Para ver o trailer Tem colocado quantos anos eu tenho aqui Tem colocado quantos anos eu tenho aqui Para ver o trailer O trailer da campanha A campanha é eu acredito que não esteja liberado Eu acho que só o Zombies e o Multiplayer Se tiver campanha vocês dão um teste aí Vale a pena Um jogo bom Frenético ali O modo Zombies é ótimo ali Para vocês testarem um novo mapa Teve update agora no dia 15 No meio da temporada Colocaram um mapa novo de Zombies E ele vai estar liberado para a galera jogar o F2Player né E fora o Multiplayer né Multiplayer Multiplayer Frenético ali Baixe aí galera Baixe que eu estou jogando aí Quem quiser jogar comigo aí É só mandar uma mensagem para mim aí Que eu estou direto no game E o outro aqui Uma notícia de hoje também O PES 2022 O game mudou de nome Hoje ele vai ser eFootball E vai ser grátis agora Para competir pau a pau com o FIFA Ele vai estrear entre novembro e Setembro e novembro de 2021 Prepare aí que ele vai ser gratuito né Quem gosta de jogar futebolzinho aí Não precisa esperar o O jogo entrar na assinatura do Game Pass Ou promoção ou nada É só baixar e jogar cara Todas as plataformas PC Xbox One Playstation 4 e Playstation 5 Todas ali vai estar ali Tem matéria que está aqui para vocês Depois eu deixo a matéria na descrição Para vocês verem também Mas isso aqui não precisa né Isso aqui é só É só uma prévia né O jogo não está liberado ainda É só eles colocaram anúncio né A Konami querendo contra-atacar EA Ser o jogo de futebol mais jogado do Do mundo né atualmente Como agora eles estão Fazendo esse leque né De jogadores que não tem o game né O jogo gratuito sempre dá bastante players né Pode pegar um Warzone da vida aí O Fortnite São jogos que bombam né Vamos ver se dá certo aí né Eu não curto não sou muito A minha pegada futebol né Mas tem muita gente que curta aí né Espero que a galera jogue aí bastante aí É isso aí então galera Para quem quiser aí Só resgatar os games aí né Estão todos gratuitos Os links vão estar aí embaixo No primeiro comentário fixado aí Para quem for jogar um COD aí Me adiciona aí Gamertag está aí em cima aí Um clipzinho né Que eu gosto de fazer sempre aí Jogando o game ali E tem notícias boas né Jogos free to play aí Tomara que essa temática vire à tona né Mais jogos gratuitos para todos ali E tem que ter essa variedade né Jogo FPS Jogo de futebol Jogo de corrida Jogo de esportes ali Muita coisa né O Game Pass está trazendo aí Que é outra pegada já né O Game Pass E jogos gratuitos Mas são bastante coisas Que está aparecendo na indústria né Agora Jogos diferentes Porque o preço está cada vez mais Desacerbado né Você pega aí um Battlefield 2042 Custando 600 reais Um FIFA 599 né Aí A opção que a gente tem às vezes É pegar uns jogos gratuitos né Para jogar ali Algum jogo que você racha né Com um parceiro Recomendo aí Vocês compartilharem conta né Com Amigos de confiança de vocês Para vocês racharem os games né Eu por exemplo Eu racho com o Black O Black Gamer aí Salve Black E só assim né A gente consegue pegar um jogo de 300 reais Daí fica 150 para cada ali Compartilha a conta com a pessoa E já era cara né Ou senão você resgata um jogo gratuito Joga aí Se diverte né Porque agora não está exigindo assinatura né Você quer jogar um Warzone aí Um Fortnite Alguma coisa Você não precisa ter nem mais Xbox Live né Para jogar Agora É tranquilo a parada ali né Só pegar e jogar ali Mas sem mais delongas aí galera Agradeço quem acompanhou até aqui o O vídeo Tamo junto aí Não esquece de deixar o like aí Quem não for inscrito no canal se inscreva aí Tendo ajudar às vezes em vídeos semanais né Vídeo diário é meio complicado fazer né Tentei fazer mês passado Coloquei quase um mês Um vídeo por dia ali Mas é O tempo é foda né mano Tentar colocar um ou dois vídeos por semana aí Para vocês assistirem Tamo junto galera que acompanha hein Valeu E é nóis Tchau 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 Tchau